E a gente volta a falar daquele caso macabro da região do entorno. Pai e filho seriam os mandantes do assassinato de pelo menos seis pessoas da mesma família. A polícia já encontrou três pessoas que confessaram participação no assassinato da cabeleireira Elisamar, dos filhos dela, da cunhada e da sogra dela. O Leonardo tá de volta agora, vai trazer detalhes pra gente desse caso, porque é um caso complexo, né, Leonardo? Então vamos explicar pro pessoal de casa, desde o começo, quem desapareceu, quem foi preso e quem está foragido. É com você. O Marcelo, tudo começou quando o marido de Elisamar, juntamente com o pai dele, eles queriam o quê? Eles queriam uma casa no valor de 400 mil reais. Mas essa casa, lá em Santa Maria, no Distrito Federal, essa casa estava no nome da sogra da Elisamar. Portanto, essa casa estava no nome da sogra, então as vítimas seriam a sogra e também a cabeleireira Elisamar, de 39 anos. Ou seja, o marido já tinha planejado, então, juntamente com o pai dele, esse assassinato da sogra e também da esposa. Tudo para ficar com os 400 mil reais. Mas eles teriam combinado o crime no valor de 100 mil reais às duas pessoas que foram presas, acusadas, então, pela polícia, apontadas como os executores e também o vigia do cativeiro. Aí eles atraíram a Elisamar para uma região lá do Distrito Federal. Mas quando aconteceu a abordagem, ela estava no carro com as três filhas. Diante disso, eles pegaram, levaram a Elisamar junto com os três filhos dela para a região de Cristalina, onde os executores, eles estrangularam, né, esganaram as vítimas, na sequência, atearam fogo com gasolina no carro em que elas estavam. Então, as filhas, inicialmente, não estavam no plano para serem executadas, para serem assassinadas. Portanto, já que Elisamar chegou no local para onde ela foi atraída com as filhas, infelizmente, aí, as crianças foram vítimas desse crime cruel. Na sequência, a sogra e também uma outra parente, elas estavam no outro carro também e elas acabaram sendo assassinadas. O carro foi encontrado do mesmo jeito. As vítimas, possivelmente, estranguladas e carbonizadas. O veículo foi carbonizado, esse veículo foi encontrado com as mesmas características lá na região de Unaí, em Minas Gerais, que fica também próximo ao Distrito Federal. Diante dessas informações, a polícia conseguiu, então, prender os executores e o vigia. Tem imagens de câmeras de segurança deles comprando, então, a gasolina para atear fogo. Portanto, até agora, seis pessoas estão desaparecidas, né, que é Elisamar, as filhas, a sogra e uma tia. E, além disso, estão desaparecidos também o marido da Elisamar e o sogro. Eles não são considerados fragidos porque eles estão desaparecidos. Inicialmente, a polícia trabalha, então, com essa linha de investigação, já que os executores contaram como tudo aconteceu e que eles receberiam 100 mil reais pelo crime. Inclusive, nós temos mais detalhes desse caso com o delegado que investiga toda essa situação macabra lá do Distrito Federal. Vamos acompanhar aqui no BGM. As pessoas foram encaminhadas para essa delegacia, como o FITO foi exclusivamente patrimonial, eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte, podendo pegar uma pena de 24 a 30 anos de prisão. Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Tiago, Cláudia e Ana, que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Nós temos indícios, porque o dinheiro foi encontrado, nós temos indícios que isso pode ser fidedigno, agora a investigação vai ter que continuar para localizar essas pessoas, verificar a veracidade dessa versão, porque, a priori, a gente estava trabalhando com os dois mortos. Os dois, Marcos e Tiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com o mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja, que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. Inclusive, Marcelo, a gente percebe que tudo foi planejado pelo marido da Elisamar, pelo Tiago, que tem passagens da polícia, tem mandado de prisão em aberto, ou seja, é um criminoso. Ele planejou tudo juntamente com o pai para matar a mulher dele e também a sogra para ficar com a casa de 400 mil reais e eles ofereceram, então, dinheiro para os executores e também para o vigia do cativeiro. A polícia está agora aguardando identificar e prender esses dois para fazer a checagem, então, das informações passadas pelos executores, pelo vigia, para, então, poder indiciar o marido e também o pai dele por esses crimes bárbaros que aconteceram lá na região do Distrito Federal. Marcelo. Tiago é considerado, está desaparecido ainda, mas a polícia aponta Tiago como um dos responsáveis pelos crimes. Marco, que é o pai do Tiago, também seria responsável. Pai e filho planejaram. Tiago teria encomendado a morte da própria mulher e dos três filhos dela e são filhos dele também. Ele mandou matar a mulher e os filhos, segundo as investigações. O Marco teria encomendado a morte da filha dele e também da mulher dele. O Tiago, também participação na morte da mãe. Olha que história, que história macabra, né? Isso por conta de 400 mil reais. É óbvio que dinheiro nenhum, podia ser milhões, dinheiro nenhum vale. Você tirar a vida da própria família, tirar a vida de ninguém, ainda mais da própria família, da mulher, dos filhos. E desses 400 mil, 100 mil ainda seriam repassados para os homens que executaram, que teriam executado essas vítimas. O Carlos, o Gideon, que inclusive já confessaram que foram contratados pelo Tiago e pelo Marco. O Gideon, inclusive, aparece no posto comprando gasolina. E um terceiro, que foi preso nesta madrugada, que seria o vigia do cativeiro. A gente continua falando. Daqui a pouquinho a Manuela traz mais detalhes dessa história aqui no Goiás no Ar. Jornalismo da Record, acompanhando as últimas notícias para você.